E aí gente, tudo beleza? Giovanni aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. E ó, vou fazer um vídeozinho rápido pra vocês, contando uma situação que aconteceu aqui hoje. E que fique de alerta pras pessoas que vão iniciar nesse ramo. Cara, que... lidar com pessoas. É, mano, nesse mundão tem muita gente diferente, cada cabeça uma sentença, tá? E eu vou falar pra vocês a situação que aconteceu aqui hoje, que eu não gostei, fiquei meio chateado, mas fazer o que? Faz parte. E eu já falo antes de eu contar a situação que eu, no lugar dessa pessoa, jamais teria feito. Mas vamos lá. Bom, seguinte, pra quem acompanha o canal sabe que a conveniência tá aqui, a servidora tá aqui. E nós fizemos uma arinha aqui, não tinha nada aqui, era um monte de mato, certo? Fizemos uma arinha aqui pra quê? Pros nossos, pros nossos clientes consumirem numa sombra boa que tem aqui, certo? E o que que acontece? Hoje, movimento muito bom, boas vendas, veio um pessoal diferente aqui hoje, tal, consumiram, beleza. E o que que acontece, mano? Tem gente que é sem noção, cara. Se o bagulho tá aqui, é dali a gente que fez, o banco foi nós que fez, a gente que limpou aqui, a gente colocou pedra, colocamos lixeira, colocamos aqui, pra quê que é? Pros nossos clientes, não é? Certo? Aí as pessoas começam a consumir aqui, mano, sai daqui, certo? Sai daqui e vai em outro lugar, num concorrente, comprar as coisas, cara, com a gente ali, velho. Ainda tem a cara de pau de vir falar assim pra gente, ai, coloca aí pra gelar. Ah, mano, tá tirando, velho. Eu nunca que eu faria isso, mano. Eu nunca que eu faria isso. Só que, mano, é aquilo, né? A gente não fala nada porque essas pessoas que estavam aqui, estavam junto com essa pessoa, essas pessoas consumiram. A gente, às vezes, vai falar alguma coisa, por conta de uma besteirinha, assim, sabe? A gente acaba espantando todos os outros clientes que estavam aqui, sabe? Fala, nossa, o cara lá é chato, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Eu já falo pra vocês, mano, que se eu vou na loja de vocês, por exemplo, e, sei lá, vocês não têm alguma coisa, eu pego o que vocês tiverem, eu juro, mano, eu pego o que vocês tiverem. Respeito a loja de todo mundo, tipo assim, jamais que eu tô aqui num lugar que eu sei que quem fez ali é o pessoal, eu vou pegar e vou sair daqui, indo num concorrente, comprar um bagulho, ter a cara de pau de chegar lá e falar pra colocar pra gelar ainda, velho. Ah, e deixa gelando aí pra mim, senão eu ficar aqui fora vai esquentar, tá ligado? É umas coisinhas assim que chateia a gente, só que a gente tem que estar preparado, tem que estar com a mente blindado, tem que se acalmar pra não falar abobrinha, porque, cara, isso pode queimar seu negócio, pode queimar seu ponto e tudo bem fazer o quê? Outra coisa também, cara, esse negócio de parente, conhecido, o cara vem, fala que vai fazer de um jeito pra você, tem reforma de pagamento, não faz, aí você deixa passar o cara já que é fiado, tá ligado? Mano, esse negócio de fiado é foda, é engraçado que as pessoas, elas nunca vêm com dinheiro, né, cara? Com dinheiro, ó, quando a pessoa tem dinheiro, mano, ela não vem, cara, comprar com você, ela compra num lugar mais próximo, mas quando ela não tem dinheiro, ela fica com conversinha, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê lá, e vem pra pegar fiado, né, cara? É complicado demais, demais, só que aquilo, a gente tem que sempre tentar sair da melhor maneira possível, porque a vontade que dá é de você pegar e sair falando que tem vontade pra todo mundo, cara. Só que você ser comerciante, você ser empresário, você ter um comércio, não é bem assim que funciona, certo? Lógico que nem tudo a gente tem que relevar, tem coisas que a gente tem que falar, sim, mas tem algumas coisas que a gente tem que evitar, sabe, tentar engolir, tentar sair da melhor maneira possível pra evitar, sabe, entrar em conflitos totalmente desnecessários, que nem esse dessa pessoa que veio aqui consumir, pegou em outro lugar a mercadoria. Cara, é bizarro, mano, é bizarro, tá ligado? Tipo, eu falo, mano, eu não faço isso jamais, jamais que eu faço isso. A pessoa, se eu vou no lugar, ainda mais que a pessoa se matou pra fazer uma arinha aqui gostosa, olha, ventinho, vocês não tem noção quanto que tá gostoso aqui, velho, de arejado. Aqui tem um monte de árvore, cara, isso aqui é basicamente um pulmão que tem aqui, cara, um pulmão. Você chega aqui, você respira um ar purinho, velho, é uma delícia você ficar aqui, você pode ficar aqui no calor que for, não é quente, é uma delícia, por isso que o povo fica aqui. Só que a pessoa tem que ser muito cara de pau, muito sem noção, cara, pra pegar, sair daqui em outro lugar, comprar o bagulho e ali falar pra gente pôr pra gelar ainda, cara. Puta, mano, eu não consigo entender como que tem, o que a pessoa tem na cabeça, né, cara? Puta que pariu, mas é isso aí. Comenta aí a opinião, eu quero muito saber a opinião de vocês sobre esse assunto, de verdade mesmo. Eu gostaria muito que vocês comentassem se vocês fariam isso, se vocês não fariam. O que você acha de uma pessoa dessa? Porque é bizarro, é cada dia, mano, é a vida, é a vida testando a gente, a gente tem que sempre tentar sair da melhor maneira possível, cara. Mas enfim, essa pessoa também gastou aqui, tá, enfim. E é isso. Fica a dica aí pra quem vai iniciar nesse segmento, eu sei que tem muitas pessoas interessadas. Hoje mesmo veio uma pessoa que é inscrita do canal, nem sabia. Ele era meu cliente lá na Point VIP. Ele vem aqui hoje, falou que vai vir comprar só aqui. E falou que até acompanha o canal, que ele tem vontade de abrir uma loja. Ah, hoje também veio uma outra cliente também, que era cliente lá da Point VIP. Ela veio aqui, ah, encontrei você, falou pra ler. Falou que o esposo dela, o namorado dela, alugou uma casa aqui, que ela vai vir comprar só aqui agora, que ela sempre gostou muito da gente. Realmente, lá em cima ela comprava muito com nós. Todo dia ela fazia ponto lá. É isso, devagarzinho. A loja tá crescendo, tá aumentando. Por isso que você vai deixar seu like, pra dar um feedback, se vocês estão gostando de ver esses vlogs, de como tá aí na loja, se tá melhorando, se não tá. E você vai se inscrever no canal, pra você não perder nenhum vídeo. Toda vez que sair um vídeo, quando você é inscrito, chega uma notificação pra você. E se você quer começar nesse segmento, tem muita dúvida, tem receio, tá perdido. Mesmo assistindo meus vídeos, vídeos de outros canais, dá uma olhadinha aí na descrição. Alguns links eu recomendo pra vocês. Máquina de cartão, que eu recomendo demais. Cara, máquina de cartão tá foda, velho. Taxa muito alta. Ai, problema com bateria. Tem uma máquina ali da PagSeguro, cara. Não é a Moderninha Pro 2, é uma outra. Ai, cara. Oi, eu carreguei a máquina, tava em 50%. Eu pisquei, acabou a bateria da máquina, cara. Ai, o cliente pega e fica esperando, assim, ele carrega a máquina. E você tira o carregador, ela ameaça desligar, velho. Máquina não é só taxa. Mas dá uma olhadinha na descrição. Algumas máquinas que eu recomendo pra vocês. Treinamento top também. Enfim, é isso. Beleza? Lembrando, comenta aí o que vocês acham dessa situação. E comenta também, se vocês quiserem, como que foi as vendas de vocês aí. Porque aqui, eu vou falar bem a verdade pra vocês. Tá bem, bem legalzinho. Bem gostosinho. Falei em outro vídeo que eu vou posar aqui hoje, né? Não sei se você assistiu o vídeo mais recentemente. Vou dormir aqui hoje. Vou ficar aberto no mínimo até uma, duas horas da manhã. Eu tô bem disposto a trabalhar. Tipo assim, quando vende bastante, a gente acaba dando uma animada, né, mano? Você tá ligado, né? Acaba animando. E é isso. Quanto mais eu vendo, mais eu quero vender, mano. E como tá vendendo hoje, eu quero aproveitar pra vender mais e mais e mais. E já vou dormir aqui pra amanhã cedo. Já abrir cedo, porque tá calor. Domingão o povo quer fazer churrasco, alguma coisa. Ó, a grade tava aberta. O cara encostou na grade, quase caiu pra dentro, mano. Então é isso, mano. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu e... Falou.